Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. Será que esse é o caminho para a inovação? Ao contrário do que muitos pensam, a inovação não precisa vir apenas por fora das portas da empresa. No intraempreendedorismo, a proposta é valorizar as ideias que surgem no ambiente interno. Mas como estimular um ambiente mais criativo que parta inicialmente de dentro dos muros das organizações? E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Bob Von Heim, é Chief Strategic Officer da CIT, uma multinacional brasileira especializada em transformação digital. O Bob é investidor e autor dos livros Empreender Não é Brincadeira e nasce um empreendedor da editora Penguin. Autor de artigos do LinkedIn, comentarista da conta corrente da Globo News e também Venture Corp da Endeavor. E um dos líderes do universo do empreendedorismo brasileiro. Bob, muito obrigado por este nosso convite e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado a vocês. Uma honra estar por aqui. E também nós temos aqui duas pessoas especiais. Bárbara Rodrigues e Fábio Oliveira. Oi, Bá. Tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Bob, seja bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Fábio. Tudo bem por aí? Nossa, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? O carro do som já passou? Os fogos já pararam? Como é que está aí? Passou o carro da pamãe aqui, agora passou o carro do sonho. Vamos buscar os nossos sonhos hoje com intraempreendedorismo, que é um tema super bacana que a gente vai trazer aqui no InsiderCast de hoje. Muito obrigado, Bob, pela sua presença. A gente queria trazer muito você aqui no InsiderCast. Obrigado, Bá. Obrigado, Cleiton, por estar mais nessa nave aqui com a gente novamente, nesse InsiderCast mais que centenário. E eu, sem mais delongas, já vou fazer a primeira pergunta para o Bob, para saber a opinião dele. Se inovação começa de dentro para fora, qual é a sua opinião sobre isso, Bob? De dentro para fora das organizações, você quer dizer? Isso. Começa com o colaborador, no intraempreendedorismo, que a gente diz. Uhum, uhum. Tá, vamos lá. Em mudança de cultura. Sim, sim. Eu acho que a gente tem dois grandes capítulos, certo? A inovação está num universo de startups, está num universo de novas companhias, está muitas vezes também, dependendo do lugar do mundo, no universo acadêmico, enfim, onde pesquisa, desenvolvimento, acontece muita coisa. E nas corporações, quando a gente fala das grandes empresas já estabelecidas, aí sim, aí eu acredito que o intraempreendedorismo que eu defino como é muito mais um estado de espírito, um modo de pensar, um modo de agir e pensar, que pressupõe atitude, baixo medo ao erro, pouca aversão a risco, um conjunto de atitudes que podem ser chamadas de intraempreendedorismo, né? E que sim, essas são as grandes faíscas, né? Essas coisas todas juntas que a gente pode resumir como intraempreendedorismo são as grandes faíscas para a inovação no universo corporativo, né? É óbvio que se não existir uma cultura que permite isso, que dá espaço para isso, que incentiva isso, provavelmente os intraempreendedores vão tentar uma vez, duas vezes, depois vão embora fazer outras coisas, ou vão para outras empresas intraempreender, ou vão empreender nas suas startups, botando a inovação para funcionar. Então, o intraempreendedor costuma ser um cara ou uma moça inquieto, que quer fazer diferente, que quer mudar um monte de coisas, que não quer ficar no status quo de fazer o que aquela empresa já faz normalmente com sucesso. Bob, você que respira criatividade, empreendedorismo, intraempreendedorismo, como inserir esses processos de inovação dentro das empresas e estimular o intraempreendedorismo, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais o que você já começou a responder na pergunta anterior, por favor. Boa, boa. Uma organização, uma empresa que quando ela cresce, ela ganha escala, né? Então, uma startup, né? Se a gente fizer um histórico bem rápido aqui, uma startup, ela quer fazer uma coisa nova, ela traz uma inovação, ela não sabe se aquilo vai dar certo, ela não sabe se tem um modelo de negócio, ela tem todos os testes do mundo para acontecer. Aí, de repente, ela começa a testar e percebe que funciona, e aí ela vai escalar isso. E aí, depois de alguns anos, ela vira uma grande empresa, certo? Quando ela fez isso, ela criou um conjunto de mecanismos para não se desviar disso, certo? Corretamente, porque ela entende que eu encontrei uma fórmula, seja um produto, um serviço, seja lá o que ela está oferecendo no mercado, para o famoso escalar, crescer, ganhar volume, massa crítica e virar global, seja lá o que for o objetivo de escalar. Quando essa companhia grande faz isso, ela cria um conjunto de condições para que esse modelo seja repetido no máximo, certo? Que ele não seja, que a empresa não se desvie disso. E aí, ao mesmo tempo, isso começa a virar um conjunto de travas, né? Um conjunto de bloqueios contra a inovação, contra a criatividade, contra o intraempreendedorismo. Não intencionalmente contra, mas é que essas coisas, num modelo que funciona e que você quer escalar, elas acabam sendo ruídos, certo? Bom, o problema é que a vida anda, o mundo segue, a inovação continua acontecendo e chega um momento que essa escala, mesmo que seja muito grande, ela já não sustenta mais a companhia ou, muitas vezes, ela ficou totalmente ultrapassada, né? Então, é aí quando entra esse teu momento, essa tua pergunta, né? Como fazer para voltar a ser um lugar criativo, inovador, empreendedor? E a resposta está numa palavra e depois no que tudo isso significa na realidade, que é uma cultura, uma cultura da companhia que permite que essas coisas aconteçam. que passa por não punir o erro, não ficar focada na escala, na rentabilidade imediata, não ser aberta à criatividade e à experimentação. Então, incentivar tudo isso de maneiras corretas, porque se você fala que não tem problema com o erro, mas quem erra perde o bônus ou é demitido, na verdade você tem problemas com o erro, não são coisas que adianta você falar, mas você tem que praticar na vida real, certo? Tem que fazer essas coisas todas acontecerem na vida real. Então, é uma grande, acho que a palavra que resume tudo isso é uma cultura que permite e que é convidativa para essas coisas todas que, no final das contas, podemos chamar de intraempreendedorismo, inovação ou criatividade. Sensacional, Bob. Muito da cultura e da inovação acaba passando pelos líderes da empresa no geral. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais para falar sobre o papel do líder em divulgar a cultura e também ajudar na inovação, uma vez que eles devem estimular os colaboradores a trazer práticas, para que, através dessas práticas, eles possam, por exemplo, evitar eventuais erros. Eu queria que você falasse um pouco mais do papel do líder no intraempreendedorismo. Como é que ele pode estimular os colaboradores? Tá, perfeito. Existe uma mudança que vem acontecendo no mundo nos últimos, talvez mais intensamente na última década, ou um pouquinho mais, que é um novo jeitão do que se chama líder, que é muito mais alguém que inspira, alguém que você, que consegue fazer com que as pessoas seguem, admiram, veem como exemplo, querem ser parecidas e tal. Então, mesmo esse líder mais moderno, mais contemporâneo, ele tem um papel fundamental de ele próprio ser um líder intraempreendedor. Na minha visão, tem um conjunto de coisas que a gente já falou bastante, então, claro, ele tem que assegurar a baixa aversão ao erro, os incentivos corretos, essa é a coisa que eu acabei de falar, mas ele próprio, ou ela própria, tem que ser em si mesmo ou em si mesma um exemplo de intraempreendedor. Sua liderança tem que ser uma liderança intraempreendedora. Então, eu acho que líderes intraempreendedores incentivam e convidam e abrem um ambiente numa companhia e líderes pouco empreendedores, líderes mais comando-controle, mais puramente execucionais, desincentivam tudo isso. Agora, também é importante a gente lembrar que uma companhia grande, ela precisa andar normalmente com esses dois mundos em paralelo. Nem todo mundo pode ser executor e preocupado com escala, porque senão não há inovação, não há criatividade e a empresa provavelmente vai entrar numa decadência muito rápido. Mas também nem todo mundo pode ser intraempreendedor, porque o negócio, do jeito que ele está estabelecido, muitas vezes ele é extremamente rentável, ele inclusive permite financiar essa inovação, esse intraempreendedorismo e construir o próprio futuro da empresa. Então, tem que ter um equilíbrio entre pessoas que estão ali no dia a dia, na execução, na busca da escala, da repetição do modelo que foi testado e funciona, e um grupo de pessoas, normalmente um grupo menor, que vai fazer esse intraempreendedorismo acontecer para ter inovação de produtos, de processos, de serviços, de pessoas, de gestão e assim por diante. E esse equilíbrio é um equilíbrio complexo, porque ele é dinâmico, ele é vivo, ele muda todo dia, o mercado muda todo dia, surgem novos desafios, novos produtos, novos concorrentes todo dia, as pessoas também entram e saem da companhia. A cultura é uma coisa muito viva numa companhia, ela é uma coisa muito orgânica, uma coisa que é difícil, às vezes, até de capturar e descrever, mas é um bicho vivo, um bicho que está se movimentando o tempo inteiro, entra uma grande líder nova, muda um monte de coisas, sai essa líder, muda mais um monte de outras coisas. Então, o mercado fora, às vezes, o surgimento de um concorrente com uma inovação muito radical, mexe com toda a cultura da empresa. Então, é uma grande arte de saber tocar uma cultura que equilibra essas duas coisas, que equilibra a capacidade de seguir escalando com um lugar propenso à inovação e à renovação. E, normalmente, as empresas mais bem-sucedidas são as empresas que, no final das contas, criam alguns tipos de processos para tudo isso, não engessados, não duros, que estão se adaptando o tempo todo, que estão mudando o tempo todo. Na C&T, a gente faz isso praticamente todo ano, a gente muda um monte de coisas da empresa, mas a gente tem um processo, uma sistemática, uma metodologia, sei lá, eu não quero usar palavras que conotem que a gente é engessado e duro, porque a gente não é, mas também a gente não é o intraempreendedorismo solto, faz aí, faz qualquer coisa. A gente criou mecanismos que são bem flexíveis, que se adaptam e que vão mudando também no mesmo ritmo que a gente vai mudando, mas que dão uma formatada nisso tudo. E aí, por isso que eu vejo que a gente encontra ali na C&T um equilíbrio muito bom entre executar o nosso dia a dia e nos mantermos renovados, inovadores, criativos e nos adaptando sempre. Bob, você diz muito nas suas entrevistas que você atua muito com o empreendedorismo, porque viveu isso na prática, tanto o sucesso quanto o aprendizado que ele te trouxe. Agora, pensando para dentro da empresa, do empreendedorismo do colaborador, o empreendedor, ele nasce com o talento nato ou ele precisa desenvolver alguma jornada? Você que passou por isso, poderia falar um pouco sobre isso? Posso, posso. Acho que tem várias provocações tuas aí dentro desse teu comentário, mas vamos começar por esse final aqui. A minha visão pessoal não é baseada em estudos científicos que eu tenha feito, mas a minha visão pessoal é que todo mundo tem a possibilidade de uma energia intraempreendedora ou até de uma energia empreendedora, uma capacidade empreendedora ou uma capacidade intraempreendedora. Essa é a minha sensação. Mas que algumas pessoas estão com isso adormecido. Então, quem não viu histórias de pessoas que às vezes passaram a vida inteira como executivos, pouco intraempreendedores e de repente tomam um tropeço na vida, são demitidos ou a empresa está em dificuldade, sei lá o quê, e de repente eles se tornam, aos 40, aos 50, aos 60, às vezes até mais velhos, grandes empreendedores. Falaram, mas então esse empreendedor estava lá, talvez estivesse adormecido, talvez faltasse uma faísca. Muita gente tem faíscas que são positivas, uma hora uma busca de realização, uma busca de mudar o mundo, a busca de fazer alguma coisa diferente. Uma das coisas mais comuns de empreendedores e de intraempreendedores também é pensar numa solução inovadora para resolver uma dor pessoal. Eu tenho um desafio de fazer tal coisa aqui na companhia, essa coisa não funciona, ela não é bem feita, ela trava, ela faz a gente perder receita ou faz a gente perder cliente. E aí eu sou um intraempreendedor e eu desenho um jeito dentro da companhia de fazer essa tal coisa de um jeito diferente. E essa dor era da pessoa, porque cada vez que dava errado, ela se sentia prejudicada ou prejudicando o cliente da companhia ou coisas do tipo. No empreendedorismo externo, também é a mesma coisa. Muitas startups, se não a maioria delas, nasceu quando empreendedores sentiram dores e pensaram em soluções criativas e inovadoras para resolver dores quase que... Não pessoais no sentido, a dor é minha, mas que ele experimentou o processo da dor, passou pela dor. Não é para resolver a sua vida pessoalmente, mas é para resolver uma dor que ele sentiu ou vivenciou em algum processo. Seja no intraempreendedorismo ou seja no empreendedorismo literal. Então, resumindo aqui o que eu estou te dizendo. Eu acho que todo mundo tem esse potencial. Eu não acho que tem gente que nasceu com a vocação e outros que não. Seria muito ruim, seria muito fatalista pensar assim. Eu não sei se todo mundo pensa assim. Já li coisas um pouco diferentes. Eu não gosto muito dessas coisas de dom e de vocação como sendo coisas que nasceram com as pessoas e algumas têm e outras não têm. Eu gosto dessa coisa de despertar essa possibilidade em qualquer pessoa, seja por processos, às vezes, até negativos, uma demissão, um desafio de vida, etc. E muitos por processos muito positivos, por busca de realização, por processos educacionais, por processos culturais. Então, eu acho que uma empresa que tem uma cultura intraempreendedora é um lugar onde muita gente, que talvez numa outra empresa, ficasse quietinho ali como um funcionário bem normal, sem energia intraempreendedora, e ele vai para um lugar intraempreendedor, e aí ele se desabrocha como ele ou ela como um grande empreendedor ou empreendedora. Isso já estava lá na minha visão. É uma visão pessoal, não está baseada num estudo científico, mas é o que eu penso. Bob, na tua última resposta, você falou que as pessoas em crise, que sentem dores, precisam de criatividade para buscar soluções e saírem do estado que estão para atingirem outro patamar. Qual que é o segredo para aumentar o repertório criativo e superar a chamada página em branco, tanto para intraempreender como para empreender? É, isso é uma boa pergunta, Barola. Tipo, eu sou fã de página em branco e tem gente que trava com página em branco. Então, eu sinto que tem alguns pontos aí, eu gostei muito dessa tua pergunta, tem alguns pontos para a gente refletir, eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas eu acho que tem alguns grandes pontos. Primeiro, é talvez um senso de humildade, porque se você tem uma página em branco e você quer, você fica olhando para ela e você acha que você é obrigado a ter uma ideia genial, um plano genial, seja lá o que você está desenvolvendo e quer botar nessa página em branco, isso fica super pesado, isso fica muito, você não tem nada, você está na página em branco ainda, você já está se cobrando imensamente. Então, eu acho que é um, pega leve, sabe? Tipo, não leva tão a sério a vida, as coisas, as ideias, que em geral fica mais fácil de trazer essa criatividade. Aí, uma outra coisa que é difícil para caramba, é você liberar a cabeça. E quanto mais a gente sabe, a gente estudou, mais a gente conhece, mais difícil é você liberar tudo que você já conhece para deixar uma cabeça vazia, porque senão não entra coisa nova. Então, esse é um exercício que requer dinâmicas, práticas, enfim, para que você não traga sempre aquilo que já é conhecido. porque isso está na nossa referência, está no nosso repertório. Então, é difícil fazer isso. E talvez a última coisa que é, tipo, você ter repertório. E isso não acontece na hora que você está querendo ser criativo ou inovador. Isso tem que acontecer na vida inteira, porque senão não dá mais tempo. Tudo bem que você pode procurar um pouco, googlear um pouco, buscar referências, mas uma vez eu estava na Babson College, nos Estados Unidos, uma escola muito conhecida e muito renomada de empreendedorismo, e intraempreendedorismo também. E aí eu perguntei para um professor que estava dando aula lá, eles têm uns cursos muito interessantes de empreendedorismo, o que ele entendia como intuição do empreendedor, ou da empreendedora. E ele falou, Bob, intuição eu acho que é a capacidade que o cérebro tem de conectar uns pontos sem que você consiga ver a ordem. Você não entende a ordem que o teu cérebro conectou aqueles pontos e teve um insight, uma epifania, uma ideia legal. Então, eu estou misturando essa frase do cara para dizer, tipo, repertório é um negócio que você precisa construir ao longo da vida, não vai ser naquela hora que você precisa ter a ideia, que você pode até gugar um pouco, mas, tipo, isso não é repertório, isso aí é busca, certo? Então, uma coisa importante, essa última não acontece só na hora que você vai se propor a fazer um exercício criativo, tem que acontecer na vida inteira, é você ter repertório, senão você não conecta os pontos e o teu cérebro não tem ponto para conectar. Então, se você vive uma vida muito, muito num repertório muito fechadinho, vai ser difícil você ser criativo e inovador. E mesmo você fazendo isso, tem que estar vazio e leve. Caramba, é bem fácil assim, né? Mudar e deixar a parte. Bob, na sua fala, eu percebi um pouco do discurso do Steve Jobs também, que ele fala que é ligar os pontos, né? Uau, agora você falou, cara, vamos gravar esse pedaço aí, tipo. Mas é porque é um discurso que, tipo, assim, eu ouvia muitos anos atrás, quando eu era mais jovem, e marcou muito, porque, assim, é... E também outra coisa que você fala também, que eu percebi na sua fala, é que você tem muito da filosofia do antifrágil, né? De tentar acertar e pôr a pele em risco, né? Durante os seus empreendimentos. E é muito sensacional isso, porque realmente, né? A gente teve um episódio anterior a esse, que a gente falou também sobre isso, porque, assim, as pessoas, elas não estão acostumadas a buscar, fazer coisas novas, elas não estão educadas a inovar, né? E aí, para você inovar, você precisa, agora então, na minha pergunta, ter um pouco de vulnerabilidade. Você tem que aceitar os riscos e ser vulnerável. Você disse que teve muitos projetos não começados, muitos projetos não terminados, vivenciou várias mudanças, medos, entre outras situações adversas. Minha pergunta aqui seria a seguinte, né? Como tudo isso que você vivenciou não impediu você de continuar a criar a sua melhor versão, tanto como executivo, como empreendedor? Uau, hein? Simples, básica. Porra, só porque eu dei uma resposta que você achou grande, complexa, agora você me devolveu com a pergunta mais, né? Tipo, tem várias perguntas aí que você coloca, né? Tipo, eu vou começar pelo final, né? Eu acho que a melhor... Você fala uma frase, e eu não quero ser chato, não, mas a melhor versão de mim, né? Tipo, raramente eu penso nisso, tá? Ah, eu não estou querendo aqui ser modesto e ser... Ah, o cara é modesto. Não é sobre isso, não. Eu não raciocino muito aí, não. Eu raciocino num lugar mais simples, que a minha vida... Eu tenho um conceito que é o seguinte, que eu acho que o grande risco é você não arriscar e a vida passar e você não tentar nada das ideias que você tem, certo? O medo é uma coisa necessária, você falou de medo também. O medo é uma coisa necessária, é uma coisa que nos protege, né? O medo, ele faz sentido a gente ter medo, porque senão a gente se destrói muito rapidamente. Mas se ele for na dose errada, ele é um troço bloqueante, né? Que passa a vida sem a capacidade de fazer nada, porque você está sempre com medo, né? Então, eu entendo que talvez o melhor processo para responder essa tua pergunta, e é de onde eu venho, é um pouco menos da minha melhor versão, mas é do meu melhor autoconhecimento, né? Há uns dois anos atrás, eu participei também de um podcast como esse, e ali eu tive uma certa epifania de, eu vou narrar isso aqui rapidinho, de o que é esse processo de autoconhecimento, né? Eu passei uma boa parte da minha vida me autodenominando e aceitando que as pessoas me denominassem como empreendedor. E eu fui descobrindo, já com 50 e tralala de vida, que, na realidade, lá no fundo, eu sou um cara criativo, uma cabeça criativa. Talvez menos do que um empreendedor, pelo menos não um empreendedor completo. Eu não tenho o lado mais potente da resiliência, da determinação dos longos anos, da repetição, da exploração, da escala. Eu tenho uma cabeça mais criativa, que, obviamente, se expressa no empreendedorismo, sim, muito. Em qual momento? No momento da folha em branco, né? Do momento do começo ou da pivotagem, quando é necessária, ou de momentos criativos de negócios maiores. Então, estou narrando isso aqui resumidamente para dizer que um processo de constante autoconhecimento, a gente saber quem a gente é, o que a gente é bom, o que a gente não é bom, e o que a gente quer da vida, e por que a gente faz as coisas. Eu entendi que eu empreendo porque empreender tem um processo criativo, mas empreender também tem outros processos de resiliência, de repetição, de organização, de estruturação, de gestão de muita gente, de repetição não criativa de muitas coisas, que é a tal escala. A escala não é um lugar de criatividade constante, a escala é um lugar de repetição daquilo que funcionou. Essas características todas não são o meu forte. Então, eu até fiz esse momento de reconhecimento da minha história, que não elimina o empreendedorismo da minha vida de jeito nenhum, e o tema de hoje está muito dentro do que eu curto, é da inovação, da criatividade, da folha em branco, está tudo certo, mas ele me define muito melhor e ele me permite escolher trajetórias da minha vida muito melhores, muito mais a ver comigo. Antes, eu me entendia como empreendedor e, às vezes, eu estava tentando escalar uma companhia quando tem gente melhor para fazer isso do que eu. Então, hoje, eu me entendo muito melhor, me defino, me posiciono muito melhor e estou dando esse exemplo só para dizer que isso tudo veio de quê? De um processo de autoconhecimento, que é constante. essa epifania que eu narrei, eu tive aos 50 e poucos anos de idade. Então, vai ser a vida inteira, pelo menos na minha visão. Bob, agora tem uma curiosidade aqui. Você já criou diversos CNPJs, prosperou em muitos desses CNPJs, e eu queria saber o que te dá mais tesão, o que te move a sair dessa página em branco que você falou? E, quando você se move dessa página em branco, muitas vezes vieram os medos. O medo de não poder pagar um boleto, o medo de não fazer acontecer. O que te dá mais tesão na hora de você querer criar algo novo? É a novidade? É a questão de começar a página em branco que você falou. Não é só dinheiro que te move. Não, não. É. Não, não é dinheiro. O que me move é uma mistura entre a criatividade da página em branco e ela virar realidade. Então, são as fases que você materializa as coisas. Quando ela não existe nada, ela é só uma ideia conceitual. Eu acho que o empreendedor vive sempre um pouquinho no futuro. Alguns mais, outros totalmente no futuro. eu estou um pouquinho no futuro, não estou lá na frente, não sou visionário, futurista, não sou esse cara. Então, para mim, o grande drive é ter as ideias, estruturar essas coisas e elas virarem realidade. Dali para frente, eu entendi que tem gente que faz isso muito melhor que eu. então, eu entendi também e eu fui mudando minha vida porque em muitos momentos eu me propunha a fazer o ciclo todo e eu percebia que, tipo, não me dava prazer, eu não era bem sucedido em muitas das coisas e a partir do momento que eu fui arrumando sócios para fazer isso ou mesmo fui me entendendo melhor, eu fui me colocando nessa parte, que é a parte da criatividade, da inovação, da folha em branco e do tirar do chão, ver o logotipo nascer, ver o produto nascer, dar forma, contar essa história, são coisas que eu sei fazer muito bem e hoje faço isso, seja na CIT, enfim, na CIT não sou sócio, não sou fundador ali, então sou um executivo, mas trago muito essa parte com um time, um grupo enorme de pessoas 4 mil pessoas ao redor do mundo que eu consigo complementar de uma maneira muito interessante e faço isso também como investidor, onde eu consigo ser o cara que ajuda as empresas a repensarem seus modelos de negócio, às vezes repensarem seus produtos, às vezes repensarem a maneira que estão contando essas histórias, às vezes outros processos criativos que os empreendimentos pedem, mas eu como investidor e não como empreendedor para não ter que ficar obrigado a fechar o ciclo onde eu não sou o melhor que existe. Bob, eu me vi muito na tua fala de tirar do papel e fazer acontecer, porque é uma das paixões que eu tenho em comum contigo, essa história de ver um projeto nascer mesmo, né? O Insidercast foi um pouco disso, ele nasceu de uma dor, nasceu de uma insatisfação, nasceu de uma página em branco, de querer fazer algo de diferente, de ver nascer realmente essa ideia e botá-la no mundo mesmo, né? Nesse processo de autoconhecimento que você mencionou aqui numa das suas respostas, e que inclusive nesse processo de autoconhecimento você viajou com a tua família de Kombi durante um mês pelo Chile, né? Em 2018. O que você aprendeu nessa jornada não só familiar e de turismo, mas de autoconhecimento? Qual foi a grande lição que você tirou disso? Olha, são várias, né? Tipo, aí é um exercício de autoconhecimento, né? Eu tenho um filho pequeno, que tem sete agora, na época tinha três para quatro, e uma das grandes experiências que eu queria proporcionar e proporcionei foi uma vivência de sentidos e de sentimentos dele, da mãe dele, a Bia, minha mulher e ele, o Nico, nós três. Assim, tipo, então você está isolado num carro, numa viagem por um período longo, isso deve ser semelhante num barco, nunca fiz isso, mas é um lugar que vai criando uma intimidade, uma conexão, e um menino de três, quatro anos, mais ou menos, ele está muito mais no lugar dos sentimentos ainda do que da razão e da racionalização, né? Então, esse era um grande aprendizado de fazer isso e foi assim, absolutamente, tem histórias e mais histórias aqui, mas eu vou contar uma bem rápida, se ficar muito longo depois vocês cortam, mas a gente fez a viagem longa e fomos indo devagarzinho e chegamos na costa do Chile, no Pacífico, porque nós fomos de carro até lá com a Kombi, e aí nós descemos numa, era uma falésia enorme, assim, 150 metros, descemos a pé pelo morro ali, não sei o quê, e estava lá o Pacífico, o Oceano Pacífico, e o Oceano Pacífico ele é frio, ele é forte, ele é violento, assim, ele cheira sal, assim, tem um cheiro de mar forte, o Nico, meu filho, com 3 para 4 anos, ele olha aquilo, ele sente, tinha centenas de gaivotas voando, ninguém na praia, uma praia deserta, e ele começa a gritar, e começa a dar volta, andar em volta de mim, assim, dando voltas em círculo, só olhando e gritando, eu tenho um videozinho, eu filmei isso, para mim foi aquele momento que ele estava se conectando com a natureza, assim, sabe, era um negócio, um êxtase, um momento de, tipo, uau, assim, tipo, ele sentiu aquele cheiro, aquele mar, o barulho das gaivotas, o barulho das ondas, e foi essa coisa, assim, sabe, do meu lado, eu entendo que, esse foi um exercício também, de contemplar os meus dois lados, do meu lado, eu tenho uma avó, que foi um aventureiro, eu viajava de Kombi com o meu avô na infância, então, a Kombi não é por acaso, esse lado de larga tudo e vamos pelo mundo, está muito, é um pedaço de mim, mas também tem um outro pedaço de mim, que talvez venha muito mais do meu pai, que é o lado fazedor, responsável, e etc, então, essa viagem de Kombi, é um exercício, de ir ali dirigindo horas e horas e horas, para mim é o melhor, provavelmente a melhor terapia que tem para mim, de reflexão, de ajustes, de negociação comigo mesmo, de reacomodação, de desejos, frustrações, pensamentos, ideias, então, é um lugar que, é um lugar de reflexão e contemplação profundo para mim, cada um tem que achar o seu, mas para mim é dirigindo, é onde isso acontece, onde geralmente eu volto dessas viagens, com grandes decisões, com grandes transformações, que eu só preciso implementar, mas que eu tomo nesses momentos de reflexão e relaxamento, que são para mim dirigir, se deixar eu fico aqui a noite toda falando disso, não vale, pode falar à vontade, foi muito legal, Bob, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso episódio, cara, a gente tinha mais uma pergunta, que normalmente a gente faz, mas durante o episódio você já respondeu, que seria uma pergunta dos desafios, que você passou e tudo mais, mas o seu episódio todo já se resumiu nisso, então, e foi muito legal conversar com você, Bob, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final para os insiders, para a sua audiência, e também deixasse suas redes sociais, para caso os insiders queiram, eles poderem entrar em contato com você. Fechado, é arroba Bob Vorheim, B-O-B-W-O-L-L-A-H-E-I-M, de Maria, estou mais ativo no LinkedIn ultimamente, mas estou nas outras também. Cara, eu acho que o recado é, tipo, são dois, não deixe a vida te levar e leve a vida, mas também não vai sem se preparar, porque esse lugar do empreendedorismo e do intraempreendedorismo, eles cobram um preço, eles são o lugar do desafio, no empreendedorismo e no intraempreendedorismo, são as pessoas que estão questionando o jeito que funciona, o jeito conhecido, o jeito já estabelecido, e querem fazer diferente. E é complicado, custa, dá trabalho, as pessoas questionam, as pessoas duvidam, as pessoas questionam a sua capacidade. Então, não deixe, seja no intraempreendedorismo ou no empreendedorismo, não deixe de buscar o seu sonho, mas não deixe de se preparar para ele, não deixe de se informar, não deixe de falar com as pessoas que deram certo e com as pessoas que deram errado, não deixe, não sonhe num vazio, sonhe com substância, sonhe preparado, porque o preço é alto, a porrada é bastante grande, então vale a pena se preparar, vale a pena sem dúvida nenhuma buscar o seu sonho, mas vai preparado, vai com medo, mas vai preparado, que funciona melhor. Bob, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a cabeça fervilhando de ideias, quem está acompanhando a gente no áudio, não em vídeo, o Bob, ele fala com a gente, ele rabisca um papel ali, o tempo inteiro, dá para perceber que a cabeça dele não para, ele está falando e está se concentrando, mas as ideias vêm, então é de mentes assim, cheias de ideias, que fervilham e que se preparam, e que não desistem dos seus sonhos, que a gente gosta de trazer os exemplos, não só para a gente, mas para vocês insiders também, e desse episódio, a gente está tirando tantas boas ideias, tantas soluções de página em branco, e percebendo que as páginas em branco, são as que fazem as coisas acontecerem, então isso é tão legal de ver, que uma ideia nasce às vezes na crise mesmo, mas às vezes, como o Bob trouxe no exemplo dele, da viagem, dirigindo na hora que você precisa desconectar, então é isso, ser curioso, ser proativo, e não deixar o sonho morrer, acho que é a grande lição, que fica desse Insidercast de hoje, queria agradecer mais uma vez ao Bob, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada Insiders, obrigada Clayton, obrigada Fá, por mais um episódio, a gente se encontra no próximo. Poxa, obrigado, obrigado Clayton, obrigado Bob, nossa, foi uma honra contar com o Bob aqui, nesse Insidercast, o que ficou de grande insight aqui, para a gente, é o aprendizado, o conhecimento, e conectar os pontos, que a gente sempre vem falando aqui, no Insidercast, essa frase lendária do Steve Jobs, que ele falou no discurso que ele deu na faculdade de Stanford, resume muito bem isso, você conectar as suas experiências, os seus conhecimentos, e vai com medo, como o Bob falou, vai com medo, mas faça, não deixa de fazer, e o que me marcou bastante na fala do Bob, foi que ele não deixa de tentar, ele prefere fazer, do que se arrepender depois de não ter feito, ficou uma grande lição para a gente, e a grande lição também, deliciosa história, da viagem de Kombi que ele fez para o Chile, eu confesso também, que nessa pandemia, o que tem me distraído muito, aos finais de semana, é dirigir, vou para o interior, pego o carro, mesmo se não der para sair muito do carro, a gente está passeando, para aliviar o estresse, é um momento de muita reflexão para mim também, então, eu compartilho assim, desse mesmo hobby do Bob, muito obrigado Insiders, muito obrigado pessoal, e vou chamar aqui o Cleiton Lúcio, o empreendedor maior, obrigado Fábio, Bob, muito obrigado por ter essa nossa convite, obrigado Bá, e muito obrigado Insiders, por terem assistido até aqui, bem, alguns Insiders que eu tive, foi o seguinte, como o Fábio disse, ligue os pontos, a gente vive falando isso, porque realmente, a vida ela não é linear, e muitas vezes, aquilo que você aprendeu há 2, 3, 5, 10 anos atrás, pode ser a base para novos aprendizados hoje, então ligue os pontos, se mantenha sempre aberto a aprender todos os dias, você nunca sabe qual será o momento, que a ideia vai surgir na sua cabeça, ou qual será o momento, que a epifania vai aparecer, e aquela ideia que você vai acessar, vai te ajudar a dar o próximo passo, outra coisa, criatividade, seja criativo o tempo todo, ouse, o mundo precisa de pessoas que tenham ousadia, o mundo precisa de pessoas que paguem o preço, o importante é persistir, então, o mundo precisa, assim, de pessoas com criatividade, o mundo precisa, assim, de pessoas que potem a cara para bater, o mundo precisa de pessoas que realmente questionem o status quo, e que façam diferente, nós precisamos de vocês, então, não fiquem no marasmo, não fiquem na mesmice, empreenda mesmo dentro da empresa, a empresa precisa de empreendedores, a empresa precisa de pessoas que tragam ideias novas, até para que a empresa se perpetue, e se você quer, por exemplo, ter sucesso na sua carreira, você vai precisar ter criatividade, sim, e o último tópico que eu esqueci de falar, antes de eu cair, foi o seguinte, vulnerabilidade, uma coisa que ficou muito clara é o seguinte, seja vulnerável, não tenha medo de errar, não tenha medo de, às vezes, até fazer papel de bobo, são nessas horas que você põe a sua pele em risco, claro, com risco controlado, não sejamos temerários, por favor, mantenha a sua saúde e a sua vida em segurança, mas tirando isso, nos momentos que você põe a sua pele em risco, são os momentos que você terá os maiores aprendizados da sua vida, então, arrisque, empreenda, busque o novo, e provavelmente você chegará onde você quer, não sei se será no curto, no médio, ou no longo prazo, mas se você continuar persistindo, se você continuar com a sua criatividade, se você continuar com essa mentalidade questionadora, e sempre buscando meios e maneiras de realizar aquilo que você quer, uma hora ou outra vai dar certo. Insiders, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, e caso você tenha críticas, dúvidas, sugestões, ou sugestão de pauta, você pode entrar em contato conosco, através do e-mail, que é o contato, arroba InsiderCon, ponto com. Gratidão Insiders, e nós nos vemos, nós nos ouvimos, no próximo episódio do InsiderCast. Tchau.